O que tão fazendo ali dentro? Tão lá trocando ideia com facada Qual é que vai ser meu? Vamo partir feio E? Qual é que vai ser? Partiu Qual é que é? Esperar o lanche aqui, cara Falta o lanche do Bagual Ai Bagual, quem tá ali Bagual? Já viu quem tá ali Bagual? Aonde? Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui Bagual Vem cá, vem cá, vem cá Não corre não Esse chinelão aí, esse chinelão aí Vai dar um chinelão ali Vai chorrer, vai chorrer Vai chorrer, vai chorrer Vai ficar correndo dos gripe, ah Ih, o Piazão tá murcho Tá murcho o Piazote Não fala nada, meu Esse aqui é Nutella, meu É Nutelinha Ah, gaúcho de apartamento Puxou a arma aí, ó Puxou a arma Ih, o Piazão tá murcho Pegou do Bagual? Ah, vamo ter que puxar também, né, Cruzado? Vamo se arrumar aqui dentro aí Vamo ter que puxar também Vamo ter que puxar também Vamo se arrumar aqui dentro com o Piazão Ah, vamo se arrumar aqui dentro com o Piazão Agora que me arrumo na maladaia Dá-lhe Beijo, gente Grande abraço do Paulo Fui Tchaaai